Fala galera, beleza? Aqui é Fala Luiz e hoje estamos para mais um vídeo para o canal Monster Legends Brasil. E hoje pessoal vou estar fazendo a análise do Voovoi Take, ou Voovoa Take, alguma coisa assim, tá bom? Então, saiu uma foto dele com um monstro surpresa do labirinto, que teve já um monstro surpresa que foi o Lord Mamute. E muita gente está achando que este monstro não vai ser monstro surpresa, porque aí teria dois monstros surpresas no labirinto e sempre teve só um. Mas, por essa foto a gente está com 100% de certeza que ele vai ser outro monstro surpresa que vai aparecer para o final do labirinto, tá bom? Muita gente diz que ele vai custar 11 mil moedas, 10 mil moedas sem descontos, só que ninguém tem a certeza, nem que ele vai vir, tá bom? Ninguém tem certeza, só aquela foto mesmo. E moedas não tem nada de notícia ainda, nós não sabemos quantas moedas que ele vai vir, tá bom? Mas provavelmente ele vai ser um pouco mais caro sim, porque vocês vão ver agora porque ele é bom. Então tá, no nível 100 ele vai ter um poder de 3.377, uma vida de 37.699 e uma velocidade de 3.355. A vida dele vocês puderam ver que é bem alta, bem alta mesmo, só que a velocidade é bem baixa, tá bom? Só que o que mais vai importar nele mesmo é a vida, porque ele é um tanque, vocês vão ver, tá bom? Ele serve para fazer escudos, proteger equipe aliada. Ele é um lendário de metal e recebe crítico de magia. A descrição dele é, a Vuteik liderou as companhas militares mais difíceis e ainda mais bem sucedidas. Exceto a última, da qual ela foi, ele foi o único sobrevivente. Desde então ele carrega uma sensação profunda de culpa e tristeza por seus camaradas caídos, protegidos por trás de sua atitude agressiva, tá bom? Então você pode obter ele aí, talvez num labirinto, né? Talvez num labirinto. Então, a incubação dele é 2 dias e 2 horas e não tem como fazer ele por procriação, ele não é procriável, é lógico. E ele é imune a congelar. E ele tá já presente aí em 3 livros, que é o Mecânico, a Legião do Mal e o Inverno. E o único tipo de relíquia que pode colocar nele é o escudo. Então isso já mostra que ele serve mesmo para fazer escudo e ajudar a equipe aliada. Então os primeiros ataques dele são o Urso Blindado, que causa dano físico baixo a um inimigo sem recarga, e Soldado Frio, que causa dano moderado de metal a um inimigo sem recarga. Esses dois ataques... Nem vou falar, tá bom? O especial dele é o Shining Ice, que causa dano especial lendário a todos os inimigos e aplica Mega Congelamento a todos os inimigos. Todos os inimigos vão ficar congelados por duas rodadas. Especial muito bom. Aqui os outros ataques dele, Pilar do Mundo, que aplica um escudo de 50% a um aliado, imunidade a congelamento e imunidade a atordoamento para esse aliado, tá bom? Então só duas rodadas de recarga vai deixar o aliado como se fosse montanha, imune a atordoamento e congelamento por três rodadas, e ainda um escudo de 50%, escudo médio durante duas rodadas. Mar Negro, causa dano lendário, moderado a um inimigo e tem 50% de chance de congelar o alvo. E aí é uma rodada de recarga, e é só 50% de chance de congelar, tá bom? Uma rodada é o congelamento. E o Tsar Salute, que causa dano moderado de metal a um inimigo e tem 50% de chance de estontear o alvo. Sem recarga, mas é só 50% de chance de estontear, então não é um ataque muito bom. Melhor da que esse pilar do mundo que eu achei interessante, mas vamos ver os outros agora. Arca de Tsar, que aplica um escudo de 75% a todos os aliados, muito bom, um escudo de 75% a todos os aliados, e ainda dá imunidade a congelar e atordoar a todos os aliados. Todos os aliados vão ficar montanha, inclusive ele, e ainda vai dar um escudo de 75% a todos, e a três rodadas de recarga. Inundações do Caspio, que causa dano forte e lendário a um inimigo e tem 50% de chance de congelar todos os inimigos, tá bom? O dano vai ser em só um inimigo, só que o congelamento pode pegar em todos, só que é só 50% de chance, tá bom? Duas rodadas de recarga e congelamento dura uma rodada. Shepard Calcassian, que causa dano de metal muito pesado a um inimigo sem recarga e tem 100% de chance de estontear o alvo. Isso aqui já é um estonteamento 100% de chance, só que estonteamento não é um efeito que vai atrapalhar muito, então pode ser que esse ataque não seja muito bom. Os últimos ataques dele agora, Misha Blindado, que aplica um escudo de 100% a todos os aliados. Remove todos os efeitos negativos dos aliados e requer quatro rodadas de recarga. Esse ataque é muito apelão porque vai aplicar um escudo de 100% a todos os aliados. Vamos supor que um aliado, por exemplo o Exo, tem 20 mil de vida, vai dar um escudo pra ele de 20 mil de vida, tá bom? Essa porcentagem aí que aparece, ó, o escudo de 100% é a porcentagem da vida. Como é 100%, é a vida toda só de escudo, então a pessoa vai ter como se tivesse o dobro de vida. Por exemplo, o Exo tem 20 mil de vida, vai ficar com 40 mil de vida, porque ele vai ganhar um escudo de mais 20 mil de vida. Lembrando que o escudo dura duas rodadas e pra piorar mais ainda, é pro lado inimigo, é lógico, porque pro lado dos amigos fica bem melhor. Remove os efeitos negativos, isso é muito bom, se ele tiver atordoado, congelado ou queimado, vai remover esses efeitos e é muito bom esse ataque. E ainda é pra todos os aliados, então é muito apelão esse ataque. Cocássia Montanhas, que causa um dano forte e lendário a um inimigo e aplica congelamento ao alvo. E ainda aplica o Taunt, que é a provocação que faz que todos os ataques dos inimigos sejam direcionados ao Voiteik. Então, os ataques dos inimigos não vão acertar outros monstros, só vão acertar o Voiteik. E, a não ser que seja um grupal, um grupal vai acertar todos, mas se for um ataque individual que for direcionado a um aliado do Voiteik, vai ir pro Voiteik, não pro aliado dele, tá bom? Um ataque muito bom, já que o Voiteik tem uma vida muito alta e pode sobreviver muitos ataques. E ainda congela aí o inimigo, 100% de chance de congelar. E aí é uma rodada de congelamento. E o Taunt também é uma rodada. E é duas rodadas de recarga e sataque. E o Besta Desquicia, que causa dano de metal enorme a um inimigo, uma rodada de recarga e é só isso, tá bom? Então, aqui tá o Voiteik, ovo, ele, bebê, ele, juvenil e ele, adulto. Aparência de um urso mesmo, com armadura aí, tá bom? E, pessoal, os melhores ataques dele, com certeza. Esse aqui não é muito difícil de escolher os melhores ataques. Com caça e montanhas, com certeza é um ataque muito bom, por causa do Taunt. Misha blindado, o melhor ataque dele, com certeza, tá bom? Muito apelão esse ataque. Ahn, vamos ver aqui. Inundação, inundações do Caspio, apesar de ser 50% de chance de congelar todos os inimigos, mas, tipo, congela todos os inimigos. Então, é um ataque muito bom. É, então, muito bom, porque, de alguma maneira, você vai estar congelando algum, né? Não pode errar nos três aliados, nos três inimigos. Você vai estar congelando algum, então é um ataque muito bom. E o Arca do Tsar, que vai transformar todos os aliados em montanhas, durante três rodadas, né? Imuniar congelar e imuniar tornoar. E ainda um escudo de 75% a todos eles. É, esse ataque aqui, Pilar do Mundo, é como se fosse o Arca do Tsar. Faz a mesma coisa. Só que, em vez de ser um escudo médio, é, vai dar um escudo grande o Arca do Tsar. É, então, por isso, o Arca do Tsar é melhor. Apesar do Pilar do Mundo ter só duas rodadas de recarga e o Arca do Tsar até três. Só que não vai fazer muita diferença. Porque eu vou ter, vou ter que ter vários ataques pra tá, é, soltando aí. E esperando que esse ataque volte a poder ser usado. Então, Arca do Tsar. Misha blindada. Kukais montanhas. E inundações do caspo. As runas pra ele são bem variadas, tá bom? Várias pessoas vão usar ele de maneira diferente. Na minha humilde opinião, eu colocaria ele, pessoal, com runas de vida, tá? Duas runas de vida, talvez. É, ou então mesmo full velocidade. Full velocidade, oh meu Deus. Full vida, tá bom? Três runas de vida. Mas, muita gente vai usar ele de jeitos diferentes. Eu vou usar ele com duas de vida e uma de velocidade em equipe, tá bom? Pra ele tá ajudando também. O stunner meu a começar atacando. Se eu pegar ele. Eu não sei se eu vou pegar ele. Dependendo do quanto de moedas que ele vai custar. Isso ninguém sabe. Então, é só esperar. Pra ver se ele vai vir. E se ele vir, quantas moedas que ele vai custar, tá bom? Quando ele vir, assim que ele vir, eu já vou gravar um vídeo pegando ele. Mostrando quantas moedas que são. Então, antes de mexer com ele. Espero o vídeo chegar. Pra vocês terem a certeza de se vai conseguir pegar ou não. Tá bom? Mas, então é isso. Essa foi a análise do Voitek. Minha nota pra ele é 9,5. Eu achei ele muito bom. O Tanker. É... Muito bom mesmo, tá bom? E... É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixem o like aí. Tô fazendo essa análise pelo computador. Porque não trava a análise. É bem de boa. Mas, é isso. A análise eu vou fazer por aqui mesmo. E gameplays eu vou fazer pelo celular, tá bom? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Fui. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.